O que nós combinamos é que cada um de nós falaria cinco minutos, o que a gente acha importante realmente nesse momento é o debate, então cada um de nós vai falar cinco minutos e depois a gente vai abrir para a discussão. Então, Inácio, você controla o meu tempo aí, já que eu vou falar primeiro. Bom, primeiro eu queria registrar aqui o meu agradecimento à Tereza por ela ter me convidado para ser consultora desse filme. Foi um trabalho muito difícil, muito sofrido, muito angustiante, mas eu acho que a Tereza deve estar hoje plenamente gratificada porque esse documentário recebeu o prêmio no Festival do Rio de melhor documentário e ela recebeu o prêmio de melhor direção. Então, o filme foi reconhecido como uma obra de cinema importante, eu acho que isso precisa ficar registrado. Bom, eu poderia começar a falar das questões que esse filme aborda de várias maneiras. Eu poderia, por exemplo, falar, lembrar que na semana passada foram presos policiais do batalhão da Ilha do Governador, fazendo exatamente o que é descrito nesse filme. Eu me lembro que houve um momento em que alguém falou para a Tereza, olha, não acredite no Ivan. Esse Ivan, que é o X9 do filme, esse cara, enfim, ele inventa coisas, ele imagina coisas, mas é claro que o depoimento do Ivan foi reconhecido na justiça e o que o Ivan fala, lamentavelmente, é a realidade do Rio de Janeiro nesses últimos 20 anos. Uma polícia extremamente violenta, extremamente corrupta e a tragédia, a dramaticidade da continuidade dessa violência e dessa corrupção, é o que nos deixa, às vezes, surpresos, mas nós que trabalhamos muito de perto, eu e no meu caso, eu fui ouvidora de polícia quando o Luiz Eduardo era o coordenador de segurança pública do Rio de Janeiro, o que mais dói é que a gente sabe que isso tem jeito, é evidente que você não vai mudar a polícia do dia para a noite, mas se você tiver coragem de enfrentar, enfim, o que genericamente se chama de banda porra da polícia, você consegue alguns avanços, sim. Então, isso é indesculpável, quer dizer, é indesculpável que nesses anos todos, essa tragédia se repita com essa dramaticidade. Então, eu poderia falar disso e poderia falar também de que, na verdade, os policiais na ponta são apenas realmente a ponta de uma engrenagem perversa que é manipulada pelo político que está no poder na ocasião. Se vocês se lembrarem, no início do primeiro governo do Sérgio Cabral, no primeiro episódio de violência policial, o Sérgio Cabral, porque a polícia tinha matado um menino, filho de classe média na Tijuca, o Sérgio Cabral foi para os jornais dizendo que os policiais eram os debeloides. No entanto, ele era o que estava estimulando a violência policial desde o início do governo dele. Quer dizer, é lamentável que esse policial na ponta seja, na verdade, parte dessa engrenagem que funciona ao bel prazer dos donos do poder. Mas eu queria, mais do que tudo, eu queria falar do pano de fundo desse filme. Quer dizer, e do pano de fundo da violência policial no Rio de Janeiro, o pano de fundo da nossa tragédia de segurança pública, que é a guerra às drogas. Eu, durante mais de 20 anos, trabalhei no sistema penitenciário e trabalhei com, enfim, a polícia e o controle externo da polícia. E eu estou convencida de que o trabalho mais importante a fazer hoje, e é isso que eu estou me dedicando ao trabalho de defesa da legalização das drogas. Legalização de todas as drogas, legalização da produção, da distribuição e do consumo de todas as drogas. Enquanto a gente não mudar, enquanto essa legislação continuar assim, quer dizer, a polícia vai continuar matando, nós vamos continuar observando, né, esse quadro dramático, né, e observando a tragédia do Congresso Nacional, que hoje tem uma bancada ainda pior, né, quer dizer, a bancada que foi eleita ainda consegue ser pior do que a gente já tinha, né, uma bancada evangélica expressiva, uma bancada com policiais tipo telhada em São Paulo, né, então nós caminhamos para um cenário muito difícil e vamos ter, né, os que acreditam, né, como alguns aplaudiram aqui, que o caminho é a legalização de todas as drogas, da produção, distribuição e consumo, vamos ter que nos unir, né, alguns poucos, mas a gente vai fazer muito barulho. Obrigado.